Procorre a galeria de imagens a cima clicando sobre as setas. Luís Querido, depois de duas taças seres pelo Barcelos, sagrou-se campeão em Itália, país onde sonhava jogar desde criança ando-mudi, foi chegar, ver e vencer, ao lado de mais dois portugueses, o treinador Nuno Rezende e o colega Gonçalo Pinto. A festa foi rija e continua durante a semana, selando a longa época e o duplo play-off, foi para Itália para cumprir um sonho de criança. Ser campeão logo no primeiro ano é muito mais do que imaginava. O mais tentador na minha saída de Barcelos era jogar numa equipa que podia lutar por títulos. Fizemos 170 treinos, trabalhámos muito e o resultado foi o que queríamos, ser campeões. Como foi a festa? No fim do jogo foi espetacular, era fotos, autógrafos, abraços, valia tudo. Ao jantar fomos surpreendidos por uma centena de adeptos que lá foram com bandeiras. Depois fomos a uma discoteca. O único que se retirou cedo foi o treinador. Agora, esta semana vamos desfilar na cidade num autocarro descapotável. Espero que par de chover se não estraga a festa. Como foi aguentar uma época tão longa em que falharam a supertaça, taça de Itália e o apuramento para os quartos de final da Liga Europeia e depois ainda ter de jogar um play-off? Somos das equipas mais jovens do campeonato mas sabemos o que queremos e sabíamos que mesmo que faça empates como aquele em casa com o Ken, o penúltimo do campeonato, tínhamos de responder rapidamente para não perder o comboio. Sempre depois de um jogo mau, o treino seguinte era uma coisa do outro mundo porque o que queríamos era esquecer rápido e estarmos prontos para o jogo seguinte. O que foi dizendo o treinador? O Nuno é um treinador muito tranquilo. Quando as coisas corriam mal sabia sempre chamar a atenção e sabia falar bem. Foi a peça mais importante no capítulo emocional. Soube sempre como carnes a 100% para o jogo seguinte. Reagimos sempre bem. O treinador nunca usou o mesmo cinco inicial. Mudou várias vezes. Aqueles que não eram titulares sabiam que havia um motivo. Obrigava todos a trabalhar. O que mais relaxasse, era uma carta fora do baralho. Como descreveria este ano? Acabou exatamente como eu queria muito que acabasse. Só por aí foi grande ano. A equipa teve sempre grande qualidade nos momentos de decisão. Exemplo, vencer o Sporting em casa. Que todos pensavam impossível. Ganhar ao Forte de Marmi no último jogo da fase regular para acabar em primeiro dia negra com o Virgil em que sofremos muito e ganhámos. Custou-me imenso perder a taça de Itália com o Funica. Não fizemos um bom jogo mas também aconteceram coisas que nos condicionaram e senti-me impotente. Ficou entalada. Não tanto a supertaça, porque estava aqui há apenas um mês. Agora, na próxima supertaça com o Funica espero que seja a desforra. Este título é o mais importante da sua carreira ou foram as duas taças 6 pelo Barcelos? Ganhar uma taça 6 não é algo tão regular como um campeonato que se estende ao longo de oito meses. A taça 6 em Barcelos marca um imenso, mas ser campeão é o marco mais alto. Depois de uma semifinal com o Negra como foi arranjar forças para ganhar 3 jogos seguidos na final. Depois da Negra nunca nos passou pela cabeça ganhar 3 jogos seguidos na final. Desde o início encarámos todos os jogos como uma final o que era uma carga emocional grande. Eu acabei o segundo jogo com o VR Gipset último que deu o título completamente executado. Depois de um jogo, primeiro que consigamos dormir. A Arnalina está em alta e a ansiedade também. Não foi fácil, mas gerimos bem. Sempre dissemos um ao outro, se não ganhar eu, que ganhes tu? Na Negra, no final do jogo, ao cumprimentar o sentiu nó na garganta. Já disse que é muito amigo de Reinaldo. Iluminou e depois foi campeão. Ele já lhe ligou. Ele ligou-me no próprio dia. Sempre dissemos um ao outro, se não ganhar eu, que ganhes tu? Na Negra, no final do jogo, ao cumprimentar o sentiu nó na garganta. Costou-me ver-o ficar pelo caminho. Para o ano, deixa-o ganhar. Não, não me deixo. Rises, ponto, o que espera do segundo ano no Lodi? Vamos perder um jogador do 5 inicial, o Gilio que vai para o FC Porto. O FC Porto foi inteligente em contratá-lo. O clube vai continuar a pedir-nos o título e o objetivo é esse. Se não for para isso, preferia ficar em casa. Já a Liga dos Campeões depende do sorteio. Não estamos preparados para equipas como o FC Porto ou o Barcelona, que são equipas de topo mundial a todos os níveis, a começar pelo financeiro. Vamos perder um jogador do 5 inicial, o Gilio que vai para o FC Porto. O FC Porto foi inteligente em contratá-lo. Com a saída do Gonçalo Pinto, vai ser o único português a jogar na equipa. Forcei muito para que o Gonçalo ficasse. É um bom jogador, faz falta no balneário porque é super trabalhador e super humilde e espero que nos encontremos um dia mais tarde na mesma equipa. Treinado pelo Reinaldo Ventura. Isso é que era. Rises, ponto, prefere ir de férias ou ir à seleção nacional. Claramente, seleção. Não me importava nada de passar estes dois meses e meio que vou estar em Portugal sem ir uma única vez à praia. É o sonho de qualquer um vestir a camisola da seleção. Sofreu ao ver o Barcelos não conseguir a terceira taça se és consecutiva. Gostou-me porque sou barcelense e tenho muitos amigos lá. Eles mereciam e mereciam os adeptos que, mais uma vez, fizeram milhares de quilómetros. Ainda por cima estavam em vantagem. Foram dez minutos de desconcentração no final que lhes custou caro. Consegue arriscar um vencedor no campeonato português? Não. Não tenho palpite. Vai ser até o último jogo e isso é lindo. Vi e estava a torcer pelo UFC Porto. Não sou portista mas tenho lá amigos. Infelizmente, não conseguiu. Viu-se um Barcelona muito forte, super cauteloso a defender viu a final da Liga Europeia. Vi e estava a torcer pelo UFC Porto. Não sou portista mas tenho lá amigos. Infelizmente, não conseguiu. Viu-se um Barcelona muito forte, super cauteloso a defender. Cometeu um outro erro que é muito pouco para o adversário aproveitar. Fechou os caminhos ao UFC Porto, que tem jogadores acima da média. Acabou por ser justo porque o Barcelona fez uma grande final. Acabou de jogar pela primeira vez em playoff e em Portugal o modelo vai mudar de sorteio condicionado para a primeira fase e faça final com metade dos pontos. O que prefere? Jogar um playoff é extremamente duro. Joga-se sábados e terças. É duro fisicamente e com carga emocional enorme. Todos os 10, 12 jogos são finais. Eu gostei porque ganhei. O modelo que Portugal vai adotar nunca joguei, mas isso proporcionará 4 jogos FC Porto-Benfica ou 4 Benfica Sporting, em vez de 2. E isso é interessante. Tchau, tchau.